Amanhã também tem jogo do São Paulo, que pela primeira vez vai defender a liderança do Campeonato Brasileiro no Morumbi diante de sua torcida. Até ontem, mais de 23 mil ingressos já tinham sido vendidos para o jogo contra a Chapecoense. O time argentino está classificado para as oitavas da Copa Sul-Americana. Caiu? Levanta, rapidinho. Vamos seguir firme aí, levantar a cabeça e continuar escalando rumo ao topo. Quem sabe a charge do Mário Alberto no GloboSport.com não ilustre o que significou a eliminação na Copa Sul-Americana para o São Paulo. Agora não tem jeito. O foco deles está totalmente direcionado só para o Brasileirão. E dos 10 primeiros colocados, o São Paulo é um dos três times que tem apenas o Campeonato Nacional para direcionar todas as suas forças. São 20 jogos até o final da temporada, que eles já estão tratando como 20 finais. Temos o Brasileiro pela frente, estamos em primeiro. Temos mais 20 finais, se eu não me engano. E temos uma caminhada longa. Pela primeira vez, o São Paulo vai defender a liderança onde se sente mais confortável e até agora foi imbatível no Brasileirão, o Morumbi. Em casa, Diego Aguirre deve repetir exatamente a mesma escalação do jogo contra o Sport. O time deve jogar assim, ó. Sidão, Bruno Pérez, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo. Juscilei, Hudson e Nenê. João Rojas, Everton e Diego Souza, que está de volta à equipe depois de ser poupado no jogo contra o Colom na Argentina. Força máxima do tricolor para manter o primeiro lugar. E perder pênalti agora? Só se for uma brincadeira pós-treino. Agora com o foco exclusivo, só tem um caminho que o São Paulo quer seguir. Para cima. O São Paulo é um enorme clube, né? Cada jogo vai ser uma final para a gente para conquistar esse tiro. O São Paulo é um enorme clube.